Hoje, domingo, dia 13 de outubro, hoje, nesse domingo, só dá Mercúrio, o planeta que rege o que se passa pela nossa cabeça, o que entra pelos nossos ouvidos e o que sai pela nossa boca. Não é pouca coisa, gente. Primeiro, antes de entrar em escorpião, já quase saindo de Libra, Mercúrio é barrado por Plutão nos últimos graus de Capricórnio. Plutão nos últimos graus de Capricórnio, Mercúrio nos últimos graus de Libra. Tem aqui um choque, um choque de ideias. Costumamos ficar atormentados por assuntos que não conseguimos resolver, por pensamentos obsessivos, engasgados com o que não conseguimos expressar. E ativamos o modo paranoico, a paranoia. Ou seja, imaginamos coisas muito piores do que realmente estão acontecendo. Isso tudo é feito Mercúrio barra Plutão. É a pior hora para a gente entrar numa conversa sobre temas mal digeridos ou sobre os quais temos ressentimentos. Não vai sair coisa boa daí. Cuidado para não descontar em terceiros o que está lhe afligindo. Em vez disso, escolha um bom ouvinte e peça licença para desabafar. Aquilo que ficou sem dizer e que fica assim repetindo em sua mente como um disco arranhado, ponha no papel, desabafe no papel. Isso organiza as ideias e faz uma espécie assim de catarse e sempre alivia a pressão. Cuidado redobrado com golpes, hackeamento de dados, furtos. Portanto, aumente o seu radar de segurança e sua desconfiança para distinguir, captar mensagens suspeitas e assim não cair nelas. Na sequência, Mercúrio ingressa no signo de escorpião, de 13 de outubro até 2 de novembro. Com o planeta da mente, Mercúrio, no transformador signo de escorpião, põe a cabeça para funcionar em direção àquilo que você queira ou precise transformar. Vai conseguir. E também com a mente mega concentrada, super focada, dedique-se ao que você precise resolver de uma vez por todas e sem a sombra da dúvida. Aqui não vai rolar embrumação. Vamos às boas práticas de Mercúrio escorpião? Anota aí. Primeiro, mais silêncio e mais observação. Captará sim mensagens que não estão sendo ditas, mas que, para bom entendedor, está na cara. Dois, conversas curam e reparam danos. Palavras e pensamentos transformam, graças a Mercúrio escorpião. Temos mais dicas aí. Não há nada que você não resolva ou não consiga encontrar uma solução. É só estar a cabeça fixada só naquela questão e mergulhar fundo no assunto. Outra dica. Cismou? Investigue. Não fique só remoendo o assunto. Outra. Indo mal nos estudos ou empacado em algum trabalho? Os guris indo mal nas provas? Tem uma apresentação importante para fazer que está ali tirando o sono? Mergulhe nas tarefas mentais. Esse ciclo de Mercúrio escorpião dá um fôlego mental extraordinário. E, além do mais, é tempo de recuperação. A mente, como eu falei, está cheia de energia, foco e concentração. Outra dica. Diagnósticos inconclusivos? Hora de revisá-los e refazer exames. Chegará a um resultado final. É hora também de revisar orçamentos, relatórios, contratos, propostas, planejamentos, roteiros. Não escapará nada desse investigativo Mercúrio no ciclo de escorpião. Faça também um detox mental, um raio-x, um escaneamento. E jogue na lixeira, esvazie a sua cabeça de assuntos que trazem pensamentos que não são construtivos. E, pelo contrário, só geram pensamentos nocivos ou, então, mude a maneira de encará-los. As ideias estarão mais radicais e passionais do que o usual. Portanto, cuidado ao avaliar uma situação ou uma pessoa. Aproveite, então, para esgotar e ir até o fundo de uma questão que vem se arrastando há algum tempo e lhe roubando a mente e roubando o seu pensamento. E tire o assunto de vez da cabeça. Música 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 Música